Olha aí pessoal, poluição do açude aí ó, cai de peixes e morros, cai de açude poluído viu Aqui é o açude aqui da UFC viu, campus da UFC, esses peixinhos tudo morrendo, com certeza o açude poluído, olha só aí, olha só malvadeza Nem as garças querem comer, com medo de morrer Olha só, aqui eu estou filmando só um trecho viu, só um trechozinho viu São muitos, milhares e milhares, milhares e milhares de peixes mortos